Bom dia, bom dia, o dia hoje começa assim, meio preguiçoso, meio nublado, estamos em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, ali está o estacionamento do hotel onde está a moto, ali para a direita, a direção lá já é Paraguai, são 8 horas da manhã, vamos dar um pouquinho mais tarde, que precisar descansar, agora vamos descer para tomar um café e em sequência ir visitar o Paraguai, vamos nessa. Bom, esse aqui é o café do hotel, café muito bom, muita variedade, a gente já está aqui com as nossas preferências, todo o espaço aqui, muito bem amplo, muito bem organizado, limpo, é isso aí, bora dar um jeito aqui. Abastecido do café, agora voltar ao quarto, ainda não Maria não contente, ainda rouba um bolinho ainda, para deixar lá no frigobar, né Maria? Depois do café saímos a andar um pouco aqui pela região, estamos ainda do lado brasileiro, temos que atravessar para ir para aquele lado, vamos conhecer o Planet Outlet, é um shopping do mesmo grupo do shopping China, shopping China fica mais lá à frente, mas vamos aproveitar essa lombada aqui para a gente passar para o outro lado, poder conhecer o shopping ali. Vamos que vamos. Duquituque Paraguai acabou de passar, duquituquezinho, bora Maria! Pronto, agora já estamos aqui do lado paraguaio, vamos achar a entrada para a gente conhecer o shopping ali. Bom pessoal, chegamos aqui no estacionamento do shopping China, viemos a pé, eu não sei se é permitido filmar lá dentro, se eu não filmar é porque não pode, tá? Mas esse aqui é o shopping China, onde a gente encontra bastante bujinganga aí. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa interessante para comprar, inclusive com preço interessante. E se não puder filmar, paciência, e se puder mostrar um pouquinho das imagens aí. Bom pessoal, a gente está aqui no shopping China, acabei de perguntar para o rapaz ali, e ele falou que não tem problema de eu fazer um videozinho de um produto que eu queira comprar, então vou mostrar aqui mais ou menos para vocês, dar uma noção de como que é o shopping do shopping China, é gigante, é uma dimensão que vocês não fazem ideia. Tem tudo que é produto, loja da diesel, ali mais à frente tem loja da Lacoste. Vamos ver se eu encontro uma carteira para ela, se a gente encontra, se ela encontra a carteira para ela, porque ela é uma indecisão, ela já gostou dessa, gostou dessa aqui, e aí está na decisão ali. Eu já escolhi um presentinho para mim, já me dei esse Armani aqui de presente, assim que você escolhe a compra ele fica dentro desse cofrinho que você leva até o caixa na hora de pagar. Ela já está aqui na captura da bolsa, olha a cara de felicidade dela, olha a cara de quem achou o problema da vida dela, ou a solução né. Tem para todo gosto e para todo bolso, 50 dólares. Lembrando pessoal que aqui tem dois preços tá, o preço de cima é para residente aqui do Paraguai, paga o imposto esse IVA, e o turista é tax-free né, paga o preço do produto. O câmbio hoje aqui não está muito bom, não está com vida ativo, está 5 e 88. A gente esteve em Foz do Iguaçu recentemente, estava 5 e 65. Mas enfim, pela ocasião né, a gente está fazendo uma viagem aleatória. E por fim, ficamos até aqui, está sendo muito bom. Mostrar aqui, as coisas da Oakley aqui ó, 20 dólares. Camiseta Oakley, coisa boa, 30 dólares essas aqui. Aqui os bonés, 34, 35 e essa é a média dos preços dos bonés da Oakley. Bem legal, vou mostrar mais um pouquinho aqui ó. Vamos poder filmar muita coisa, porque a gente tem hora para sair do hotel hoje, porque a nossa viagem segue frente. Nosso destino hoje é bonito aqui no Mato Grosso. Muita variedade de bonés Oakley aqui ó. Muita coisa. Show de bola. Quando eu estiver ali na loja da Lacoste, são dois produtos aí que o pessoal gosta bastante. Ali tem a Nike ali ó, as bermudas Tactel aqui ó, 60, 60, 56 e por aí vai. Os moletons aqui ó, moletons baratos, 60 dólares. Quer dizer, barato não é né, 66, 36, em torno de 350 reais. Mas é um Oakley. Isso aqui lá no Brasil com certeza você vai pagar aí pelo menos de 30 a 40% mais caro. Mostrar um pouquinho aqui do setor dos óculos. Lembrando o Shopping China aqui em Pedro Juan Cabaleiro né. Divisa com Ponta Porã. Aqui você acha Dolce Gabbana, Prada, Oakley, Vogue e tudo que você está vendo aí ó. Ray-Ban. Os modelos da Ray-Ban aqui ó. Muito legal. Aí foram desses modelos aqui que eu escolhi o meu. Custou 55 dólares, um ótimo custo-benefício. Aí como diz, para todo gosto e para todo bolso. Vários modelos. Cada um mais bonito que o outro. Olha só esses aqui. Dior. Aí vocês não fazem ideia o quanto eu já andei né. As bolsas da Gaze aqui ó. Esse stand todinho aqui é da Gaze. Como eu sempre digo, tem para todo bolso e para todo gosto. Porque o sacrifício não é nem ficar esperando ela escolher, é quando ela escolher né. Olha o precinho aqui ó, 120 dólares. Olha ela toda toda ó. Ela está se esquecendo que a gente tem que fazer o check out do hotel ao meio dia. E ainda temos 300 km hoje pela frente para andar. Mas tudo bem né. Já estamos aqui, não pode rolar estresse, não pode. Pode esquentar a cabeça. Estamos passeando, estamos vivendo. Vamos que vamos. Olha aqui pessoal, são os corredores ó. Tudo que é marca. Aqui em cima você só olha aqui na parte de cima. Escolhe qual que é a marca que você vai querer olhar. E aí é só entrar no corredor. É gigante o negócio. Aqui você vê muita coisa ó. Com utensílios para casa, panelas. Todo tipo. Tramontina. Tudo que é marca. Essas panelas aqui que você bota álcool aqui embaixo e deixa ela aquecendo o alimento. Muito bacana. Se tiver grana no bolso. E apetite para vir para cá. Shopping China. Pedro Juan Caballero. Olha a Vitor Inox aqui ó. Onde ainda compra um bicho desse aqui ó. Top. Michael Kors. Mostra um pouquinho do preço aqui das Michael Kors. Se liga só no barato. R$260. R$190. Por aí vai. É uma longa história. Chegamos aqui no setor dos relógios. Relógios da Tommy aqui ó. Vários modelos. Isso aqui é toda a linha Tommy. O setor das peças da Tommy aqui ó. Esse saco bag aqui ó. Essas nochilas. Parece saco bag de você levar em moto. As coisas da Tommy. É isso aí. Um paraíso isso aqui. Pena que. O passe para esse paraíso está muito caro. Dólar 5,88 está puxado. Carteiras masculinas aqui ó. Calvin Klein. E aqui temos o setor de perfumes. O famoso Cuba. Baratinho. 4 dólares. Baratinho. Aí temos esses outros aqui. Os nomes que eu não me arrisco a pronunciar. Olha só. Todo tipo. É um cheiro bom aqui nesse corredor que você não faz ideia. Aqui temos mais esses que são assinados por algum artista. Olha os Vitorinox aqui ó. Essa é uma marca bem famosa. Uma marca suíça. Fabrica relógios. Faz os famosos canivetes suíços. Faz o famoso canivete suíço. Esse aqui são os perfumes Paco Rabanne Que cheiro é esse? Nossa, muito bom Tem cheiro de festa isso aqui É isso Olha isso Pena que a câmera não tem cheiro, tá? Não sente cheiro, né? Nossa Hum, queria levar tudo Qual desses dois é melhor? Os dois é bom Tá empatado Agora chegando nos setores que eu Sou apaixonado Relógio Escuderia Ferrari Boss Particularmente Cada um, cada um Mas eu não curto muito um relógio assim De grife Desse tipo de grife Porque eu sei que aqui na maioria das vezes É uma máquina chinesa Relógio fabricado lá E etiquetado como um Boss Como um Ferrari Como um Diversos outros Como um Armani Que você vê aqui, ó Certo? Você vai ter aqui, ó Um relógio com a máquina miota A máquina miota é ruim? Não Mas você acaba pagando muito caro Por uma máquina miota Epson Que fabrica também E aí você acaba pagando Só a etiqueta Relógio, na minha opinião Eu curto A história do relógio Uma marca que tenha Um nome Especializada Na criação Em desenvolvimento De complicações Complicação é a máquina, tá? É isso aí Vamos para outro setor Essa marca aqui Ela é especializada Em muitos produtos Desde mochilas Malas O famoso canivete suíço E sem esquecer Disso aqui Isso aqui é um relógio Para quem Quer ter a oportunidade De ter seu primeiro relógio suíço Começar a sua coleção Nos suíços Aí você entra Com um relógio desse aqui, ó Esse aqui é o famosinho Da Da Vitorinox Se você procurar vídeos Aí na internet Você vai ver um tanque de guerra Passando por cima Desse relógio aqui E ele continua Intacto O presentinho dele Carinha de feliz? Carinha de feliz Vamos nessa Vamos atrás de outro brinquedo ali Pessoal A gente já está de saída Esse aqui é o stand Da Diesel Vamos ir ali na frente Olhar Um brinquedinho ali Se eu comprar Eu mostro Se eu não comprar Aqui é a Lacoste Mostrar um pouquinho Aqui, ó Polo da Lacoste Show de bola, galera Muito top Pena que em viagem de moto A gente não consegue levar nada Não consegue levar nada mais Mas é muita variedade Aqui, ó Então pra você que vir aqui Loja da Lacoste Shopping China E continua aqui A Lacoste Mais e mais e mais Isso aqui São as camisetas Mais básicas Topzera E continua Todo esse pedaço aqui É a Lacoste Vou mostrar o preço aqui Tá sem preço Mas é a Lacoste Ah, tá aqui 200 dólares Show de bola Calvin Klein E vai que vai Leves Leves tudo Ou não leves nada Eu que tenho Sistema de energia solar Aqui você acha tudo Controlador de carga Bastante Isso aqui, pessoal Setor dos Gimbal Osmo É o estabilizador Da Jai Agora vem os drones Aqui, ó Esse aqui É o sonho de consumo Quem sabe eu não levo Tá 685 dólares Vamos ver O que que dá Pra negociar aqui Pronto E essa é a nova Aquisição do canal Tamo bobo não, hein Tamo investindo Deixa o like aí Se inscreve Esse canal crescer Porque agora tem drone, tá Então vamos mostrar aqui, ó Setor de capacetes HJC Quando eu fui em Foz do Iguaçu Acabei comprando O capacete que eu tenho atualmente Isso aqui é outro setor Mostrar um pouquinho aqui Do setor dos capacetes Aqui pra vocês Capacetes MT HJC Acabei levando esse RFA RFA 11 Esse modelo aqui, ó Esse da Venda Aqui tá sem preço Mas lá no Brasil Ele é quase 6 mil reais Aqui temos AGV Shark Olha que AGV louco Isso aqui, ó Bem da hora É isso aí, pessoal Já tá dando a hora Da gente ir embora Mostrar só um pouquinho Desse setor aqui, ó Pra poder a gente sair Pra não dizer que Pra não dizer que Eu não falei das flores, né Aí eu tô mostrando aqui Os Os equipamentos Aqui, ó Uma linha lateral Capa Capa é o mesmo fabricante Da Jive Então você que tem Sua moto Quer equipar ela É só vir aqui, ó Você vai achar Bastante coisa Aqui nós temos Mais capacetes Diversos modelos E marcas Eu tenho um LS2 Desse aqui O Valent Que na verdade É esse aqui, ó Todo preto Ele tá custando 340 dólares, hein Caro É isso aí Muita variedade Não dá pra mostrar tudo Porque a gente já tá Com o tempo meio Apertado Aí temos aqui Bastante coisa Aqui, ó Temos segunda pele Temos jaquetas Aqui, ó Muita variedade Aqui, ó Show de bola Vamos nessa Brinquedo novo Pronto, pessoal Na fila do teste Essa aqui é a notinha Do drone Do drone Ó quanto custou O bichinho Aí, ó 3,940 Pelas pesquisas Que eu fiz Tá mais de 7 mil Um desse Em torno de 7 mil 7 mil e 200 Então Vale a pena Se vir aqui Ou em fós Vale a pena Pronto E agora A despedida Do shopping China Já estamos Com nossas Muamba Aqui Meu drone E bem na saída Tem essa fonte Aqui, ó Caso você queira Tirar uma foto É válido Estacionamento Próprio Aqui, ó Você pode Vir com seu carro Naturalmente Aqui é bem tranquilo Muito bom Gostei aqui Da estrutura Desse lugar É completamente Diferente De Foz do Iguaçu Vamos nessa Agora pro hotel Preparar a bagagem E pegar a estrada Filmando o Paraguai 2 Estamos aqui Do lado brasileiro Já E aquele shopping Ali a gente acabou Não visitando Porque O negócio aqui É tão Grande O shopping China lá Que com certeza Você precisaria De um dia inteiro Pra poder Olhar tudo E como temos O horário Até meio dia Aí tivemos Que vir embora Mas pelo menos O objetivo Que a gente Veio fazer Foi alcançado, né Agora vamos Seguir carreira É isso aí, pessoal Agora é hora de Dar adeus Pra esse quarto aqui Até uma próxima vez Tudo arrumado E agora vamos Seguir viagem Com Deus No comando Sempre Amém